Olá, nesta segunda-feira, 28 de agosto, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito, participou da abertura do primeiro seminário municipal pelo Pacto Nacional da Primeira Infância. O encontro é iniciativa da Prefeitura de Patos em parceria com o TJPB e tem como objetivo debater a execução de políticas judiciais da primeira infância e entrega voluntária para adoção. Foi realizada mais uma reunião da Comissão Permanente de Segurança para tratar de assuntos estratégicos da segurança de magistrados e servidores. O encontro foi presidido pelo desembargador Joás Pereira de Brito Filho, que comanda a comissão. O desembargador José Ricardo Porto foi homenageado nesta segunda-feira durante solenidade de entrega de carteiras da OAB Paraíba. Ele recebeu a comenda comemorativa pela carreira exercida na advocacia. O desembargador ingressou no Tribunal de Justiça da Paraíba através do 5º Constitucional, representando a classe dos advogados. Legenda Adriana Zanotto